Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende, a nossa convidada de hoje é a psicóloga Isabela Justo Alcântara. Isabela, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada, João. Isabela, hoje a gente vê que a rede social, ela vem influenciando o comportamento das pessoas. É preciso ter uma atenção especial, refletir sobre esse assunto hoje? Muito importante, João. As pessoas precisam tornar mais conscientes os atos na rede social. É preciso cuidar para que essa exposição excessiva, ou essas informações excessivas, não torne as relações humanas tão distantes, como nós já temos visto que tem acontecido. Então é muito importante cuidar do uso na rede social. Hoje, como que a rede social influencia o comportamento das pessoas? De diversas formas. As pessoas se sentem muito à vontade para expressar na rede social. Então nós percebemos pessoas expressando seus sentimentos, sem cuidar deles, só expressar. Não trata aquela dor, aquilo que está sentindo. Então é muito importante a gente perceber que esse comportamento de expressar, sem olhar exatamente para aquilo que está acontecendo com você. Formas de ataques em rede social também, agressividade, ou até o uso excessivo. É um comportamento que nós temos observado, o uso excessivo da rede, que tem influenciado até crianças a deixar de brincar, por exemplo. Pais também, que ficam muito tempo utilizando o celular, o computador, as redes mesmo, e deixam essa criança também ali com esse exemplo. Então o comportamento tem sido muito influenciado na nossa sociedade. O que acontece? Pessoas no dia a dia, sem rede social, se expressam de uma maneira. E com as redes sociais, se expressam de outra maneira. Por que essa mudança de comportamento? Essa sensação de liberdade, de expressão, de poder falar o que quer e de demonstrar sentimentos de felicidade na nossa sociedade tem sido cada vez mais vista. Então as pessoas que se expressam demais ali e não olham de verdade para si, não buscam autoconhecimento, elas passam a viver uma máscara. Então a rede social muitas vezes ela traz essa sensação de viver somente essa felicidade plena que ela não é possível. Então é preciso que outras pessoas ao ver, ao perceber esse tipo de comportamento entendam que a vida não é só esse momento de felicidade. E é importante também saber que as pessoas passam por problemas, passam por dificuldades para não se enganar, não achar que a própria vida é ruim. Muitas pessoas veem aquelas informações positivas na rede e acabam olhando para a sua vida como uma vida ruim. E na verdade não é isso. A vida tem os seus altos e baixos. Tem pessoas que transmitem só isso, alegria, felicidade, se escondem através das redes sociais, isso é perigoso. Isso é muito perigoso, porque deixa ali oculto para si mesma sentimentos e até problemas psíquicos que podem estar acontecendo e não trata, não cuida, não busca uma ajuda de verdade, um profissional, um amigo, qualquer pessoa que poderia olhar para aquilo que está acontecendo. Então essa máscara, quando a pessoa perceber, de repente pode ser bem tarde. Isabela, muitas pessoas às vezes estão tristes, começam a fazer postagens tristes que refletem isso. É hora de alguém chegar e conversar, você precisa de ajuda, você precisa de alguma coisa. Dá esse apoio também? Nós percebemos que as pessoas nem sempre estão tão disponíveis mais para olhar para aquele que está triste, para aquele que está passando por algum problema. Mas é muito importante a gente saber que quando puder ajudar, quando puder chamar para conversar ou alertar a família até, olha, tenho percebido que tal pessoa tem deixado algumas mensagens. É importante. Isso pode evitar muitas, muitas situações difíceis para a própria família depois. Porque expressar na rede social, nem sempre a rede vai dar o retorno que a pessoa precisa para melhorar, para recuperar, para sair daquela situação difícil. É uma forma de expressão. Mas nem sempre ela tem o retorno de ajuda para isso. Quando se fala em rede social e comportamento, mercado de trabalho, tem tudo a ver com isso, né? Tem. Hoje, uma das ferramentas utilizadas no mercado de trabalho é a checagem da rede social. Então, as pessoas que estão em processo de seleção, ou até mesmo que já estão em alguma empresa, aquele comportamento que é colocado na rede social, ele é observado. A rede social dá uma falsa sensação de que aquele é o seu lugar, de que é privado. E, na verdade, não. Na verdade, toda a rede, ela trabalha em coleta de informações. Então, os bancos de dados, todas as informações que você coloca ali, elas estão sendo vistas por alguém, de alguma forma. Até quando você pesquisa algum item de compra ou de interesse seu, depois a sua... São sugeridas. Vêm as sugestões, né? Então, a gente percebe que não há essa privacidade que se pensa. Então, é importante cuidar. Quais são os cuidados que você deixa para quem está em casa nos assistindo em relação à rede social e comportamento? Que é preciso ter um comportamento consciente. A rede, ela traz muitos benefícios. O contato com pessoas distantes, né? A publicação de fotos agradáveis, realmente. Ou situações que aconteceram, que você fica sabendo por ali. Então, é saber utilizar. Saber até onde a rede social, ela pode ser a sua aliada e até onde ela pode interferir a sua vida. A sua privacidade, os seus sentimentos. Até onde ela está, de fato, te auxiliando. Cada um precisa conhecer o limite para si mesmo. Se extrapolar esse limite, temos problemas. Temos problemas, temos problemas e, né, se de repente isso demorar para ser percebido, a pessoa, ela, ela deixa de viver a própria vida e passa a viver uma vida alienada, a vida dos outros. Então, é muito importante cuidar. Em relação a pais, quais os cuidados que os pais devem ter com os filhos, devem observar, devem filtrar as informações, o que eles fazem, isso é importante? Sim. E pensando nas crianças, nós precisamos entender qual o lugar que a rede social, a rede social e a internet, né, como um todo para a criança, o lugar que ela tem ocupado nessa educação. Então, os pais precisam ficar atentos, colocar limites, hoje tem muitas ferramentas para esses filtros, né, do que pode ser visto, do que é adequado e do que não é adequado para determinada idade. E incentivar o brincar, porque, de repente, perde-se o sentido de brincar, porque é mais interessante ver alguma coisa na internet, né, algumas coisas. E os pais, nesse momento, também, têm tido esse comportamento de ficar na internet, então a criança, ela, ela toma isso para ela também e passa a ter esse comportamento. Então, os pais precisam cuidar dos seus comportamentos também, para que a criança, para que a criança consiga adequar o dela também. Tem um tempo estimado para a criança ficar na internet, para dividir as atividades na internet, fazer uma atividade física, uma atividade física, estudar, para a criança não ficar refém dessa tecnologia? Sim, com certeza. Os pais precisam organizar uma rotina para a criança. A criança que ela se vê sem rotina, naturalmente, ela vai fazer aquilo que é mais fácil e mais prazeroso para ela, né, que nem sempre é o mais adequado. Então, quando os pais estão engajados na tarefa de criar uma rotina para esses filhos, de fato, eles sabem que eles podem ficar um pequeno período na internet, logo depois eles têm uma outra coisa para fazer, ou até brincar, fazer uma tarefa. Então, é preciso cuidar da rotina. Com a rotina, fica muito mais fácil colocar os limites para a criança. A criança se tranca no quarto sozinha com a internet, com a rede social. É perigoso? Já é um risco de alerta para os pais ficarem atentos? Sim, é perigoso. Hoje nós percebemos até os crimes que acontecem através da internet e também não sabemos o caminho e como essa criança, ou até mesmo os adolescentes, vão interpretar aquilo que está acontecendo ali. Então, pais precisam ter uma atenção especial quando há o uso da internet, porque são muitas informações ao mesmo tempo. E conversar com os filhos sobre isso. É importante abrir, não é só vigiar, não é só controlar, não é isso. É conversar sobre o que acontece para que o filho esteja preparado para lidar com situações perigosas da rede. E os adultos também não devem ficar reféns, reféns das redes sociais. Eles têm que viver a vida na sociedade, não só virtual. Exatamente. Então, é importante ter essa rotina também dos adultos para que, claro, a rede pode funcionar ali como um momento de... Descontração. Descontrair, né? De descontrair, de não estar fazendo nada. Quando se vê, já se passaram horas. Então, é importante cuidar desse limite também, porque perde-se o controle, né? Sai daquilo que era só cinco minutos, passa a ser uma hora. E aí a gente pensa, uma hora para fazer uma atividade produtiva, um curso, uma atividade, qualquer outra situação, é muito tempo. Mas uma hora na internet é pouco tempo. Então, perde-se a noção daquilo que é importante, daquilo que é saudável para a própria pessoa, para as relações humanas e até para a sociedade. Isabela, eu agradeço a sua participação. Até uma próxima oportunidade e obrigado pelas informações. Obrigada, João. Começamos hoje na sessão TV Atende com a psicóloga Isabela de Usto Alcântara. Atende com a psicóloga Isabela de Usto Alcântara.